E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Ribasolo HD, todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada, então bora lá, se inscreva no canal, bora lá reagir às melhores batalhas absurdas, bora, 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 bora. Eu e hoje o solo é sagrado, sua cara eu vou fazer um tapete de boas-vindas, essa surra é pra você saber que nós te respeitamos a partir de qual potencial aqui, é só o lírico na mente, eu tô por ser que indiferentemente, sou empírico e acabo com você instantaneamente. Você tá vivendo dentro de uma utopia na qual você acha que essa cena aqui é uma perfeição, sendo que infelizmente magrão, até meu tem ideologia e hoje sua cara ela vai no chão, sendo que essa cena ela é injusta, eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar, essa cena aqui é uma grande montanha russa. E me desesperam sua queda, para a força, a mão pro ar. Boa. Se espera eu cair pra levantar a mão, vou morrer esperando, mas será sem maldade, eu tô vivo e no momento que eu tô vivo, eu rima aí, eu vejo as mãos levantando. Boa. 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 Uau! Uau! Eu vou falar a real, pacuinha é muito louco, bem-vinda que bom que você chegou, só que é a Norte, tá ligado pra é forte nessa porra, eu avisei, o coisa ruim voltou... Isso é louco. Magrão amassou, rapaziada. Magrão amassou, mano. Boa, galera. Magrão amassou. O quebrada-vão sempre chega e surpreende, faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende, por isso nós voto umas ideias diferentes, cê já sabe, nós cantamos o que vive, o que nós sente, dá muita gente ao que nós fala, mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala, então da hora, coiado de paga de marginal, que quando cê fala do que vende, eu sou o girinal. Boa. O que é isso? Boa. E você sabe que também são vários salvos, porque nós cantamos o que vive e nós não escutamos o que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós estávamos no vagão, mas quando estoura no mundo, mas não sendo opinião. Mano, é sinceramente com cada um na caminhada, faz o possível para dar nome para a quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada está representada, e do onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chegamos e surpreendemos, nós cantamos o que vive, mesmo que rende no canto que vende. Sua quebrada hoje até está representada, mas você vai voltar para ela com a sua palapidada. Aí é sinceramente, mano, eu venho do rima, mas o que mais vende aí no mundo que eu saio é cocaína. Mas não sou eu que estou vendendo isso, e quando eu pego o mais diferente eu não sou isso. Não falo da boca, não falo do crime, eu vivo com o Mike Siegel, um sobe no ringue. Mas então... Uau! Salvador, magrão a maçã rapaziada, magrão a maçã. Vem falar o coisão aí, o coisão é você, história trágica. Juga rap e venta na favela, mas não dá uma seta básica. Sinceramente é sentença, agora tudo voltou normal, é o campeão e lula na previdência. Oh, uau! E aí família? Não vai na vaga. Aí, aí? Tem magrão, velho salvador, terceiro raud... E as palmas! Mãe! instrumental, esse é o trio de que rima bel, quando cria o cara de mal tá olhando no meu olho? pode crer observa o brilho no olho que você nunca vai ter não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado, o meu brilho é do cara que foi frustrado, deu a volta por cima e tem conquistado agora você vai ver qual que é a fita porque mano, vai daqui pro jazigo você não vai arrumar nada comigo, sem seus amigos você não consegue, é nisso ei, rima por favor, e não encosta a mão em mim você sabe que você tá fraco já tá rimando anos assim tá rimando no meu ouvido, desculpa aliado, você não viu no meu instagram, já tem um mês que eu tô casado parabéns, também sou comprometido e se você não devesse nada pra mim quando eu rimasse, não tinha corrido eu não tô pôndo a mão em você, eu só vim pra causar o seu fim, então rima falando do C e para de ser, me sinta de screen é porque toda hora você trava e eu acho que você tá à toa tô correndo no octógono cadê sua rima boa, eu acho que eu não tô achando, entendeu isso aqui é criança, esconde, esconde seu talento, você escondeu não escondi, ele achou, já não pega pega, você se ferrou, porque tá com você e a rima, mano, você não portou então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa a rima boa que eu tenho tá na minha mente uauuuh 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 vacilão uma rima do César duas rimas do Magrão você é louco, Magrão amassou o nome vambora vambora, vambora 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 vai me guardar no bolso olha que ridículo mas aonde que você vai guardar minha gima, minhas inteligências meu dente, meu título uauuuh uauuuh vambora 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 maçou, hein uauuuh não adianta reclamar não, o arrombado você tá sendo ruim faz assim manda o pix pro jurado uauuuh uauuuh vou te explicar se não gostar do voto do jurado eles tão ali é só desafiar por isso agora, meu mano isso não me convém mando o polém quis gargurar no meu bolso a sua postura é uma pena que você não tem uauuuh 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 inspirado, hein bora uauuuh 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 agora eu entendi, mano rimas em três mano seleta Johnny mandou bem ele ficou todo desesperado agora me fala o que adianta ele não tá entendendo o meu mano pra casar você se adianta eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha para o Orochi Que o ovo dele está parado na tua garganta Rima de três Dois Constrói, cara Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimas de suporte Eu tenho o título com fachilame Viro que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara dos dez anos de corre Está brindando na minha frente Só rima de nada Guria maçorra, rapaziada Você sabe, eu sou da tropa do Leléu Mas tem criança e tu apoio mais do que o Chabu é Mais que o Chabu é Oh, na hora demais, rapaziada É louco, mano Os caras arribaram muito Abassaram Bora falar sobre as batalhas, rapaziada Bora, primeira batalha Vocês já sabem muito bem o que foi, né Magrão vs Devilzinha Pra mim deu Magrão Magrão vs Salvador Pra mim deu Magrão Magrão vs 90 Pra mim deu Magrão Guri vs Johnny Mano Pra mim deu Guri Essa é a minha opinião Agradeço cada um de vocês Pelo apoio, pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Ribaslow O HDQ O HDQ D delicate Pelo